Quinta-feira, dia de sessão ordinária, os vereadores trouxeram vários assuntos para o debate. Entre eles, o destino da comunidade de Dubai e a contratação de empresas que fazem a coleta de lixo no município. Foram 382 requerimentos apresentados na sessão ordinária desta quinta-feira e todos aprovados pelos parlamentares. Os discursos dos vereadores foi o ponto principal da reunião. Como primeiro orador, o vereador Marcos Henriquez trouxe a preocupação com relação à contratação da empresa para a coleta de lixo na cidade. Foi suspenso o contrato com uma das empresas de lixo por falta de transparência. Então, e ainda por cima, o superintendente já foi advogado de uma das empresas que ganhou a licitação. Então, são indícios que a justiça levanta e que a Câmara Municipal não pode ser omissa. Inclusive, tem um advogado aí que anda fazendo várias denúncias e eu, inclusive, vou sugerir que ele seja chamado pela Câmara para ser inquirido. Levantou um dado que não é verdadeiro. Aí a gente quer saber se os outros dados também são verdadeiros, até mesmo para que o prefeito possa se defender. Então, o meu objetivo aqui foi dar voz a esse tipo de denúncia que a gente está sendo contestado nas ruas e a gente não pode ser omisso nessa questão do lixo. A cidade está entregue ao lixo e nós precisamos saber o que está acontecendo com a Elu. O vereador Bruno Farias usou a tribuna e também falou sobre esse tema. Nos próximos dias, a Prefeitura de João Pessoa estará fornecendo as informações corretas e tudo voltará à legalidade. Até porque esse processo de dispensa seguiu os mesmos trâmites da dispensa do início do ano, que já foi, repito, aprovada pelo Tribunal de Contas do Estado. Em relação à concorrência em si, a Prefeitura está elaborando ainda o edital. Foi feito um termo de referência, uma audiência pública no último dia 11 de novembro, com a participação intensa de toda a sociedade. E o edital está sendo confeccionado de acordo com as sugestões, com as ideias que foram ofertadas nessa audiência pública do último dia 11. Portanto, a Prefeitura, a gestão, está muito tranquila em relação à lisura, à moralidade, à legalidade e à transparência do processo. Além deste assunto, o líder da situação colocou a questão da desapropriação da comunidade Dubai na última terça-feira. Houve uma ação dialogada, compreendida pela comunidade. E, na verdade, muitas daquelas pessoas estavam servindo como escudo de proteção, de maneira até inocente, por grandes criminosos, por traficantes, por pessoas de alta periculosidade. Então, a ação, ela foi pontual. As pessoas estão abrigadas em três locais distintos, na Escola João Gadelha, no Cepedac, como também no Hermes Taurino. A Prefeitura colocou à disposição uma equipe 24 horas por dia em regime de plantão. Assistentes sociais, psicólogos, médicos, odontólogos, toda a assistência está sendo prestada. Entendimento não apenas contra o Covid, mas contra todo e qualquer tipo de doença. E, além disso, garantindo a segurança alimentar. O vereador Coronel Sobreira também falou sobre a desapropriação e elogiou a atuação conjunta das autoridades. Houve uma reintegração de posse que há muito tempo não havia nas proporções que ocorreram na última terça-feira aqui na nossa cidade. Reintegração de reintegração de posse, normalmente, ela é muito delicada. Você vai retirar pessoas, são seres humanos, que estão em locais indevidos. E a polícia, ela precisa cumprir uma ordem judicial. E a ordem judicial se cumpre ou se recorre, não se discute. Então, a polícia foi com outros segmentos sociais, outros órgãos sociais, para fazer cumprir aquela ordem. Então, o primeiro ponto que a gente precisa observar. A ação foi muito exitosa, não houve sequer um disparo de arma de fogo, houve uma belíssima articulação, claro, capitaneada lá pelo próprio Ministério Público, Secretaria de Segurança, Comando da Polícia Militar, com os demais diversos órgãos sociais, habitação, saúde, defesa civil, enfim, vários segmentos, vários organismos da Prefeitura, também participaram da ação. E isso é muito bacana, porque não fica ninguém sobrecarregado. Cada um faz o seu papel. Porque, normalmente, isso recairia, normalmente, nas costas, vamos assim, colocou, na responsabilidade da polícia, que ia tirar. Mas aí, não, foi uma ação exemplar, eu diria, exemplar para todo o Brasil. Ainda teve a fala do vereador Júnior Leandro sobre a ida dos agentes comunitários até a Secretaria de Saúde para reivindicar a parcela adicional, conhecida como 14º salário. O vereador Bispo José Luiz lembrou o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, celebrado em 25 de novembro. E, finalizando, o vereador Marmute Cavalcante defendeu a aprovação da Lei 2564-2020, que trata sobre o piso salarial da enfermagem. Um dia emblemático, dia de ontem, no Congresso Nacional, foi aprovado o piso salarial nacional dos profissionais da enfermagem no Senado Federal. Eu, que tive, há um mês atrás, lá no Congresso Nacional, visitando cada parlamentar, cada representante nosso lá no Congresso, eu protocolei um ofício, alguns eu consegui o contato pessoalmente, tentando sensibilizá-los da importância da aprovação desse piso. Uma luta histórica e que vem como um momento extremamente importante, de coroamento, de reconhecimento da importância que esses profissionais demonstraram agora de forma muito clara e evidente nesses últimos dois anos no enfrentamento ao Covid-19.